Olá, quero convidar você para o programa Toque de Vida neste domingo. Teremos o Dr. Rudi Zimmer, presidente da organização missionária Sat7, que leva a Palavra de Deus por meio de programas via satélite para o mundo muçulmano. É neste domingo, a partir das 8 horas da manhã, na sua Ubra TV. Olá, boa tarde. São 5 horas e 32 minutos. Veja no Conexão RS de hoje. Bebê e mulher morrem em queda de ponte no alto do Jacuí. Elas estavam em um veículo que despencou de uma ponte por 15 metros. Vazamento de amônia causa pânico em empresa de alimentos. Funcionários de unidade localizada em Tapejara precisaram evacuar o local para evitar intoxicação. Seleção Brasileira realiza primeiro treino na capital. Equipe se prepara para o jogo contra o Equador amanhã, no Beira Rio. E ainda as principais notícias do dia e uma entrevista exclusiva com o cantor e presidente da comissão dos festejos farroupilhas, César Oliveira, que vai falar sobre o evento deste ano e a possibilidade de público no formato drive-in. É tradição, é seleção, é informação, é o Conexão RS que já está no ar. Fique com a gente! E um vazamento de gás amônia na empresa Aurora Alimentos, que fica no bairro São Domingos, em Tapejara, provocou problemas respiratórios em vários funcionários na noite de ontem. A situação ficou caótica no local, como mostram as imagens que a gente está vendo na tela. Cerca de 35 pessoas inalaram o gás. Por volta das 11h30, socorristas do SAMU, bombeiros voluntários e profissionais da Secretaria da Saúde de Tapejara atenderam as pessoas que foram afetadas. Os prédios residenciais no local foram evacuados e os moradores, na maioria funcionários da empresa, se dirigiram pela rodovia até um posto de combustíveis às margens da ERS-463, onde receberam os primeiros atendimentos. Bombeiros militares da região foram acionados para auxiliar na situação. A Brigada Militar de Tapejara isolou o local, realizou o controle do trânsito e auxiliou na evacuação dos moradores. Profissionais do Hospital Santo Antônio se mobilizaram para a chegada das vítimas. Por volta de uma da madrugada de hoje, os bombeiros informaram que o nível de amônia no interior da empresa era zero e os técnicos avaliaram a possibilidade de retorno ao local. Nós pedimos para a bióloga e professora da UBRA, Letícia Lopes, explicar o que o contato com esse gás poderia causar. Diretamente, as altas concentrações de amônia que essas pessoas receberam, por exemplo, quando elas estavam lá na fábrica, podem inicialmente provocar irritação dos olhos, depois provavelmente vai ocasionar algum tipo de conjuntivite, mas os principais efeitos são no sistema respiratório, podendo também levar a vômitos, irritação da garganta. Se as concentrações foram muito altas, pode dar uma intoxicação bem elevada e pode levar a óbito também. Mas também é importante a gente lembrar que ele é um gás e ele pode se juntar à atmosfera e pode causar depois uma coisa que a gente chama de chuva ácida, que ela vai percolar, vai cair, esse gás vai ser levado às águas e pode causar a morte de vários organismos aquáticos também. Então, é bem interessante essa questão de que toda a condição que a gente percebe que pode acontecer com os seres humanos, a saúde ambiental também é prejudicada nesses casos, com acidentes com esses elementos tóxicos, porque o amônia é um elemento tóxico, entre outros, enxofre, enfim, e vai levar a efeitos letais, provavelmente, ao ambiente. E isso, ao longo prazo, é bastante complicado, porque a gente pode perder a cadeia alimentar, enfim, então, é bem preocupante mesmo. Espero que as pessoas fiquem bem e que tenhamos mais cuidado e tentar prevenir cada vez mais que esses acidentes... E amanhã, de início de feriado, foi de trânsito violento em Panambi, na região noroeste do estado. Uma colisão transversal entre uma moto e um caminhão causou a morte de Rogério Sanders, de 44 anos, que pilotava a motocicleta emplacada em Panambi. O acidente aconteceu no quilômetro 152 da BR-158. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista de caminhão emplacado em Quilombo, Santa Catarina, não teve ferimentos. A batida causou a paralisação da pista, mas o fluxo já está normalizado. E olha essas imagens que chegaram pra gente de Santo Antônio da Patrulha. Um incêndio, uma mecânica do município, assustou os moradores da cidade. A empresa fica na avenida Vitor Vila Verde, na RS 030, no bairro Menino Deus, bem na beira da estrada. E a fumaça chamava atenção a quilômetros de distância. Segundo os bombeiros, dois caminhões pegaram fogo e as chamas tomaram conta do local. O combate ao incêndio durou cerca de 15 minutos e evitou que o fogo se alastrasse. O incêndio já está controlado e, por sorte, os danos foram apenas materiais. Ninguém ficou ferido. E uma lanchonete da rede McDonald's pegou fogo nessa madrugada em Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre. As chamas foram tão altas que podiam ser vistas a quilômetros de distância. Os bombeiros foram acionados e conseguiram apagar o incêndio. Segundo a direção da loja, as chamas foram causadas por um problema no gerador de energia da loja e o fogo só começou quando o expediente já havia encerrado. Então, apesar do prejuízo, por sorte, ninguém ficou ferido e a direção da loja informa que rapidamente vai resolver o problema para que logo possa abrir novamente. E o homem que morreu soterrado dentro de um silo de soja em Bagé finalmente foi encontrado. O corpo foi retirado depois de estar encoberto por aproximadamente 100 toneladas de soja em uma empresa da região. Sérgio Rodrigues Regias, de 35 anos, foi retirado sem vida do local depois de 20 horas de procura pelo corpo. Ele foi levado para o IML e ainda não se tem informações sobre a data do funeral. E um homem foi preso com mais de meia tonelada de maconha em uma caminhonete-touro com placas clonadas na BR-285 em muitos capões na região dos Campos de Cima da Serra. A ação ocorreu na manhã de hoje, quando agentes da Polícia Rodoviária Federal deram ordem de parada ao motorista que transitava em direção à vacaria. O homem, de 25 anos, natural de Sapiranga, já tinha seis passagens por posse de drogas além de responder por um homicídio ocorrido há cinco anos. Como podemos ver nas imagens, o carro estava completamente carregado com maconha tanto dentro da cabine quanto na caçamba. Ao todo, eram 560 quilos da droga. O motorista disse que entregaria a carga na região metropolitana da capital. O veículo, que havia sido alugado há meses e nunca foi devolvido estava com restrição por apropriação indébita e utilizava as placas de um outro automóvel. A caminhonete, a maconha, suficiente para a produção de mais de um milhão de cigarros da droga foram apreendidas, representando um prejuízo de mais de 600 mil reais para o crime organizado. Um homem foi preso em flagrante por transportar seis quilos de cocaína e crack em um ônibus intermunicipal entre Santa Vitória do Palmar e Rio Grande, na região da fronteira com o Uruguai. Durante uma ação de rotina, a Polícia Federal realizou uma abordagem no pórtico do município de Santa Vitória do Palmar e identificou na bagagem de um passageiro do ônibus 3 quilos de crack e quase 3 quilos de cocaína. O preso tem 21 anos, é natural da região e foi encaminhado ao presídio da cidade. Um grave acidente foi registrado no quilômetro 105 da RS 377 por volta das 5 da manhã de hoje em Cruz Alta. A motorista de um automóvel Ford Focus com placas de Caxias do Sul seguia sentido Ibirubá-Cruz Alta quando acabou saindo da pista e caiu de aproximadamente uma altura de 15 metros. Segundo informações apuradas pela Rádio Sul Brasileira, Cláudia Spies Klein, 41 anos, e Théo Klein Guimarães, de um ano, faleceram na queda. Os pais da criança, Reinoldo da Silva Guimarães, de 45 anos, que estava dirigindo o veículo e a esposa dele, Claudiane Klein, de 32 anos, foram encaminhados ao Hospital São Vicente de Cruz Alta. Se você tem alguma dúvida, sugestão ou quer falar com os nossos convidados, manda sua mensagem aqui para o nosso WhatsApp. Está aqui, bem aqui embaixo, aqui na tela. É 51-995-88-2374. Participe do Conexão RS também, mandando fotos e vídeos e mensagens por todas as nossas lives pelo Estado. Você que nos acompanha em Bagé, Cruz Alta, Santana, Livramento, a gente está esperando você. E agora, fim de tarde na capital dos gaúchos. Ao fundo, o lindo pôr do sol do Guaíba, o cartão postal mais famoso da nossa capital. Agora, em Porto Alegre, 24 graus. O inverno vem chegando e, com ele, o aumento do frio, que já tem enviado seus primeiros recados. Com essa chegada da estação mais fria, é fundamental tomar cuidados em relação à imunidade. Por isso, vamos conversar agora com a nutricionista Jéssica Queiroz, que vai nos contar sobre diversos alimentos que podem ajudar nesse quesito. Uma boa tarde, Jéssica. Boa tarde, tudo bem? Jéssica, com a chegada do inverno, quais são os alimentos que a gente deve focar para se alimentar agora? Boa tarde! Boa tarde!